Oi, o que que entrou aqui? Sr. Fábio, preenche a sua avaliação Vamos lá então Só o primeiro obstáculo você tem que ir na embreagem branca Então a gente vai ter uma descida mesmo Então ali você tem que dar uma seguradinha só para não bater no chão Não, não, beleza Tá, tranquilo? Tranquilo E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL